Que barulho, solta aqui, solta aqui dia Juninho Vem cá, vão ver a cidade, vem, vem Vão, 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 sua força, boa noite pra geral É isso mesmo Vendo você aqui, mano eu fico feliz Lembrando que nós dois começou desde junto lá na raiz Mas pega essa visão, você é um vacilão Eu vou pro nacional, mesmo se tem que matar o irmão Não vai importar, hoje não vai parar Você vai entender, você vai deparar Falou que era o melhor na outra E todo mundo percebeu O pinoco mentiu e o nariz cresceu É só uma brincadeira, não é fala nazera Não é nem de bobeira, mas não tô de besteira Mano Drizzi, agora eu falo e não se queixa Eu vou ganhar e vou ter um banquete com a minha santa Sei, um trocadilho com o seu grupo Você vai vendo agora e pensando que é absurdo Você gesticula, fica dançando, vacilão Só que você tá envolvendo meu pino na sessão Você tá ficando envolvido com o beat e com a minha vida Porque nela nós capricha Hoje eu passo por cima Pode ter um bigodinho sem caô É tipo um surfista prateado Eu sou malega trocador Em geral vem, vai morrer Vai morrer Vai morrer Aê, 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 cê quer falar do meu bigode Seu papa aqui não foi de freestyleiro Larga de MC e vai virar cabeleireiro Aê, tá ligado meu parceiro, olha os bagulho Eu tenho meu bigode e tenho joelho com orgulho Bigodinho de trocador é sem vaidade Porque eu troquei a dor pela minha felicidade Aê, não tem como é NG Infelizmente mano, seu papa aqui vai perder Meu cu pra santa seita e não vai ter hip hop Meu cu pra santa seita é minha vida, é o hip hop Aê, e ele quer dar uns papo retardado Nós começou na raiz, você é o meu chegado Nós começou na raiz e não tem comboio Vai ver a diferença do trigo e do joio Sabe por que meu mano, meu papo não é o bagabro Eu sou fruto vendido, ele é o fruto estragado Aê, sabe que eu não abordo na minha raiz Sabe por que meu mano, meu papo é de feliz Sabe por que meu mano, nem representa a mídia negro Mas eu vou ser o fruto mais caro do mercado negro Vai morrer, vai morrer, vai morrer Falou do meu nariz, o mano NG O cara rima muito, porra, ele não para de crescer Você não vai entender nesse conceito Enquanto eu sou pinóquio, você já se dependo Sabe por que meu mano, seu papa é genuíno Só que é o final da história, o boneco virou menino Você não entendeu, o boneco virou menino É tipo racionais, eu sou brinquedo assassino Não vai dar não, NG, por que isso ele sente Você vai perder, eu sou racionais E esse aqui é meu bom Passa o meu brinquedo pra me furar boneco Não vai dar certo, por que o seu freestyle Agora não é concreto Sabe por que meu mano, a mídia é verdadeira Eu sou Zona Oeste, mas eu vou representar a Minas Gerais inteira Represento você e eu, você também Agora você vai, fudeu, você vai ir no nacional mesmo Pode pá, ou você vai lá pra plateia me assistir e ganhar Demorou e vem cá, mãe, vem de novo, vem geral Vou, 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 demorou Escuta aqui, escuta aqui O céu é uma fruta especial Cê tá de besteira Lembra que foi a fruta mais bonita Que estragou a nação inteira Se você pegar essa visão Você vai vendo agora como é que a equação Eu não vou falar que eu sou cabeleleiro e eu sou eficaz Mas eu respeito o trabalho que eles fazem Só que, sinceramente, na estrada Me fala quem que cortou essa porcaria Eu vou pegar de porrada Mano, quem cê me escuta Toma seu boné e planta na disputa Só que, sinceramente, agora eu vou te explicar Cê falou um tema que eu vou deixar pra lá Esse aqui falou que é boneca assassino Só que eu nem cocei o braço e tô sorrindo Olha pra essa cara, cê merece um pote Cê não é assassino, não bate Cê é o filho do chão Qual essa aparência estranha Só que as suas ideias numa ganha Pra mim, cê é um cusão Semente, seu nariz não cresce Se não, suas ideias caem erupção Fechou E aí, posso considerar? Ok, senhoras e senhores Considerei o terceiro round de vocês Quem que vota? Demorou Voto de Demorou vai para a minha esquerda Para Drizzi Um voto terceiro E um voto Drizzi PDR Voto de PDR está em Drizzi Drizzi é o grande campeão E vai representar Minas Gerais No duelo nacional No! No!